Olá, seja bem-vindo à oitava sessão de treinar em casa com a Universidade Europeia. Vamos começar, como é habitual, com uma primeira parte de mobilidade e trabalho de estabilidade. Vamos começar com um exercício que já conhecemos, que é o Dread Bug. Deitamos-nos com as costas bem apoiadas no chão e, ativando os músculos da zona abdominal, vamos manter os joelhos flétidos em 90 graus e os braços em direção ao teto e vamos baixar alternadamente, indo o mais longe possível com cada mão e com cada pé, a mão e o pé contrário. Para quem já quiser progredir em termos de complexidade do exercício, pode baixar os dois braços enquanto baixa uma das pernas e, obviamente, vai ser um pouco mais exigente em termos de estabilidade, sempre sem comprometer a posição neutra da coluna. No segundo exercício, vamos passar para a posição de quatro apoios que também já conhecemos, com as mãos por baixo dos ombros e o joelho na linha da articulação da coxa femoral, costas direitas. E vamos fazer a Bist Position, ativando os músculos da região abdominal e também os músculos das pernas. Vamos tirar os joelhos do chão, apenas o suficiente para passar por baixo uma folha de papel. Ficamos cerca de 6 segundos, 6 a 8 segundos e baixamos novamente, repetindo o mesmo tempo de descanso. Uma alternativa para progredir em termos de intensidade é, ao tirar os joelhos, tentar levantar uma mão, alternadamente levantar a outra, procurando manter sempre a estabilidade na zona do tronco. Em seguida, o terceiro exercício, vamos trabalhar a ativação da nossa linha lateral. Foi um exercício que também já fizemos, a precha lateral. Temos como opção, na perna de baixo, estar com o joelho fletido ou então com os dois joelhos estendidos. Muito importante que exista uma linha contínua, desde o tornozelo, passando pelo joelho, pela zona da anca, ombro e orelha. Vamos subir a bacia do chão e, controladamente, baixamos a bacia e voltamos a subi-la até à posição neutra. Baixamos a bacia e voltamos a subir até à posição neutra. Vamos fazer 8 exercícios, 8 repetições, depois trocamos para o outro lado. Este circuito vamos repeti-lo 3 vezes. O quarto exercício já é um exercício de mobilidade, em que vamos trabalhar o agachamento profundo. Então, na posição máxima de agachamento, vamos baixar a bacia o máximo que conseguirmos e vamos começar por rodar um joelho para dentro e outro joelho para dentro. Fazer a rotação interna e a rotação externa da coxa femoral, tentando ganhar um pouco mais de mobilidade. E depois, com uma mão apoiada no chão, vamos rodar um braço lá em cima, com a cabeça a acompanhar e fazer o mesmo na zona no lado contrário. Vamos fazer cerca de 8 repetições para cada um dos lados. Finalmente, já trabalhamos a mobilidade e vamos começar a evoluir para a posição de pé. Vamos começar na posição de prancha e desta posição, trazemos um pé ao lado de uma mão, o outro pé, baixamos a bacia, olhamos lá para cima e empurramos para levantar para a posição de pé. Overhead squat. Voltamos a baixar lá atrás e repetimos com a perna contrária. Entra lá em cima e empurramos para a posição de pé. Na parte principal do treino de hoje, vamos fazer um treino para melhorar a aptidão e o câmbio respiratório. Vamos fazer um circuito metabólico em que vamos combinar 3 pares de exercícios. Cada par de exercícios trabalhamos durante 4 minutos. Numa lógica de o exercício 1 do par, fazemos 20 segundos de exercício, descansamos 10. Depois fazemos 20 segundos de exercício, o segundo exercício do par, descansamos 10 novamente e voltamos ao primeiro exercício desse par e assim consecutivamente até por fazer 4 minutos. No final dos 4 minutos, descansamos 1 minuto e de seguida passamos para o par seguinte. E assim sucessivamente até finalizar os 3 circuitos. Muito importante lembrarem-se que como estamos a trabalhar com mais intensidade e os exercícios vão ser feitos com mais velocidade, temos que privilegiar a técnica. E é preferível reduzir a velocidade do que começar a fazer com a técnica errada. O primeiro par de exercícios, o exercício 1, é skipping no mesmo sítio e depois skipping na frente e skipping atrás. Fazemos 4 passos de corrida, 4 passos à frente, 4 passos atrás, 4 passos à frente. Sempre a melhor velocidade num total de 20 segundos. Descansamos 10 segundos e vamos para o chão fazer push-ups. Podemos fazer com os pés afastados, para ser mais fácil, ou então com os joelhos apoiados no chão. Sempre privilegiando uma tonificação da zona abdominal para manter a coluna neutra. Descansamos 1 minuto. Depois de fazer 4 minutos consecutivos, descansamos 1 minuto, Bebemos água e passamos para o segundo par de exercícios. No segundo par de exercícios, vamos fazer lancho atrás, damos um passo atrás e rodamos o tronco com os braços estendidos para o lado da perna que ficou à frente. E vamos sempre alternando, aproximando o joelho do chão, quase à distância sensivelmente de um punho do chão. Depois vamos alternar o lancho atrás com o mountain climber. Vamos correr no mesmo sítio, mantendo uma prancha e sempre procurando que a coluna esteja estável. 20 segundos de exercício, desce a rodar, novamente até por fazer um total de 4 minutos. Voltamos a descansar 1 minuto, bebemos água e partimos então para a última ronda com o terceiro par de exercícios. No terceiro par de exercícios, vamos fazer uma iniciação ao burby, em que vamos rapidamente ao chão, tocamos com o peito no chão e voltamos à posição de pé. O mais rápido possível, este é o exercício 1. 20 segundos de exercício, descansamos 10 segundos e passamos ao exercício 2, que é agachamento sumo, em que afastamos os pés e tocamos com o mão no chão à frente. Novamente 20 segundos, descansando 10 de seguida e por fazendo um total de 4 minutos. No final destes 3 pares de exercícios, temos o nosso treino metabólico concluído. Vamos fazer os alongamentos que já aprendemos anteriormente, alongar a cadeia anterior, cadeia lateral, cadeia posterior e recuperar para a próxima sessão. Bom treino! Tchau! 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 Obrigado.